No próximo sábado a Ciretran aqui de Campo Morão estará realizando teste prático de direção. A gente vai falar a respeito desse assunto com a Adenilda Rosa, que é a pessoa responsável aqui pela oitava Ciretran de Campo Morão. Adenilda, há uma programação para esses testes começarem às 8 horas da manhã, é isso? Isso. Nosso mutirão começará sábado dia 18 às 8 horas da manhã, até às 17 horas. São quantas vagas no total, Adenilda? São B, para a categoria B, que é o carro, 180 vagas e ônibus, 28 vagas. No total de 208 exames. Como é que é feito esse procedimento? São as autoescolas que inscrevem esses alunos? O aluno pode se inscrever diretamente na Ciretran? Como é que é esse procedimento? Não. No exame prático de direção, somente o CFC faz o agendamento. Eles nos passaram o cronograma de quantas vagas necessitava para as categorias pretendidas. E a gente abre as vagas pela Ciretran, com autorização do DETRAN em Curitiba. E os CFCs fazem o agendamento. Esse mutirão é uma forma de compensar esse número expressivo de candidatos que existem testes programados, na verdade. É uma forma de dar uma desafogada? Isso. No final do ano, geralmente, existe um acúmulo de alunos. Então, estamos fazendo esse mutirão já para amenizar a situação e não atrasar a emissão da CNH desses alunos. Bem, é o primeiro do ano. Existe perspectiva para mais durante o ano de 2014, Adenilda? É o primeiro mutirão desse ano, 2014. Se houver necessidade que a gente não atenda à demanda no expediente normal, será realizado outros mutirões.